O batom que você passa Poderia usar pra manchar a minha boca Por um beijo eu faço até declaração Do buquê de flores pro teu coração Seu sorriso de canto de boca me tira do sério Pare e pense, será que você quer o mesmo que eu quero? Imagina eu tirando o vestido que você está Imagina nós dois frente a frente e em cima do altar Podia ser a gente Na balada mostrando pro povo que a gente tá junto Matando de inveja pelo menos metade do mundo E só depende de você Escolhendo as fotos pro álbum de casamento Vou jurar ser feliz com você Eu prometo que eu tento Bem que podia ser nós dois Bem que podia ser nós dois Bem que podia ser a gente, né? Mayara e Marisa Oh, Claudio e vai, Rafael Quem sabe um dia, né? Seu sorriso de canto de boca me tira do sério Pare e pense, será que você quer o mesmo que eu quero? Imagina eu tirando a roupa que você está Imagina nós dois frente a frente e em cima do altar Podia ser a gente Na balada mostrando pro povo que a gente tá junto Matando de inveja pelo menos metade do mundo E só depende de você Bem que podia ser a gente Escolhendo as fotos pro álbum de casamento Vou jurar ser feliz com você Eu prometo que eu tento Bem que podia ser nós dois Podia ser a gente Na balada mostrando pro povo que a gente tá junto Matando de inveja pelo menos metade do mundo E só depende de você Bem que podia ser a gente Escolhendo as fotos pro álbum de casamento Vou jurar ser feliz com você Eu prometo que eu tento Bem que podia ser nós dois Bem que podia ser nós dois Podia ser nós dois Bem que podia ser a gente